dentro de casa, estrearam com o pé direito tem que você falasse um pouquinho a respeito do jogo era o que vocês esperavam sair com uma vitória por 3x7x0? na verdade não, a gente sempre espera fazer um bom jogo, sempre esperamos dar o melhor em quadra a vitória tem que ser consequência de uma equipe girando em torno, esse troféu aqui não é só meu é deles lá que jogam 25 pontos 3x7, as vezes muito mais mas com certeza é um mérito de toda a equipe é um mérito de toda a equipe e o Rodrigo fez parte também dessa conquista, esteve em quadra nessa vitória, Rodrigo, qual o ponto é o principal ponto positivo que você destaca hoje da equipe de Castro que conseguiu sair com essa vitória em cima de uma equipe que é bem montada que é a equipe de Moarama, é uma equipe que já joga junto há muito tempo, vocês estão reformulando o elenco para essa temporada qual é o ponto positivo dessa equipe de Castro? Primeiramente o ponto positivo da nossa equipe sempre foi a união, a força de vontade agarra, de ganhar, de vencer e o Fábio falou para a gente entrar tranquilo, a gente está dentro de casa sem responsabilidade que a única responsabilidade era fazer um bom jogo e consequência disso virou uma vitória e graças a Deus veio a vitória e a vitória vou aproveitar então perguntar para você no primeiro sete o Fábio parou o jogo e falou assim vocês não estão fazendo o combinado o que foi combinado? o combinado foi que era para priorizar os centrais nas primeiras bolas para segurar os centrais deles e depois abrir o jogo porque ia ficar mais fácil para as extremidades virar a bola e foi isso que aconteceu no começo do jogo a gente encaixou o primeiro passe e tal o ataque aí foi foi gradativamente foi gradativamente encaixando eles construíram um placar que deu força para a equipe jogar os outros dois setes vencer com um acerto até tranquilidade o terceiro sete queria perguntar para você agora vocês ficam com nove pontos se igualam a equipe de Maringá na liderança Castro passa a ser uma equipe a ser batida dentro de casa fica mais difícil o jogo? pesa um pouco mais os ombros de vocês aí com uma responsabilidade muito maior? com certeza sempre tem uma certa responsabilidade mas a gente procura jogar o nosso jogo a gente procura ficar tranquilo dentro de quadra dar o nosso melhor e sempre ir para cima tá certo então vocês estão em casa não estão longe da família mas manda um beijo aí então para o pessoal aqui de casa o pessoal que está acompanhando vocês aqui em todo o Paraná em todo o Brasil e no mundo eu queria mandar um abraço para minha mãe que não está assistindo agora por estar no trabalho para essa galera ali o Guilherme, o Zé que são a nossa equipe para todo o pessoal de casa que torceu pela gente para os nossos amigos em comum tá certo Rodrigão manda um abraço aí um beijo para o pessoal para a família você é aqui de casa mesmo? não eu sou de Cuiabá, Mato Grosso eu queria mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe, para a minha família que sempre me apoiou sempre me ajudou e mandar um abraço para os meus amigos aqui que começaram a jogar comigo o pessoal daqui que prestigia a gente e mandar um abraço para a minha amiga Alessandra Amiga Isso, amiga Amiga Tá bom então você aí de todo o Brasil muito obrigado pela sua audiência daqui a pouquinho tem São José dos Pinhais e Telemaco Borba ao vivo aqui na FPV TV sua jogada passa aqui muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua audiência